E a nova moradora do Centro de Triagem de Animais Silvestres no Rio Vermelho em Floripa é muito dócil, bastante exibida também. Esse bicho é muito engraçado, o nosso equipe de reportagem foi conhecer a preguiça resgatada no fim de abril e encaminhada para a reabilitação. Vamos ver, olha que bonitinha! Ela é assim o tempo todo, bem lenta. A preguiça chegou no Centro de Triagem no Rio Vermelho em Florianópolis há quase um mês. Foi trazida pela Polícia Ambiental de Joinville depois que um motorista contou ter encontrado ela na rodovia. Chegou saudável e os exames confirmaram ser uma fêmea. Nós fizemos ultrassom para determinar o sexo e também fazer uma avaliação do estado geral dela, ela está muito bem, mas também não sabemos a idade. E toda semana nós pesamos para ver se ela está realmente ganhando peso, que é um bom sinal. Tudo ela faz assim, bem devagar. Na maioria do tempo fica dormindo, em média de 14 a 17 horas por dia. O metabolismo dela também é lento e os hábitos seguem nesse ritmo. Ela come durante a semana inteira, dorme a maior parte do tempo e somente uma vez por semana ela desce para o chão para fazer as necessidades. Natural do sudeste ao norte do país, o bicho preguiça dificilmente é encontrado em Santa Catarina. O que levanta a hipótese dela ter sido vítima de um contrabando de animais. Hoje, cerca de 650 animais estão em processo de reabilitação. Aqui nesses recintos, eles ficam até estarem aptos a serem soltos na natureza ou então a serem levados para outro local, como uma ONG ou então até um zoológico. A preguiça, em breve, vai embora. Ela deve ser levada para o Rio de Janeiro. Lá, ela vai ficar numa ONG, onde deve acontecer uma tentativa de devolvê-la para o seu habitat natural. O nosso principal foco é a soltura, os animais que nós encontramos no estado. Se o animal não ocorre no estado ou não tem condição de soltura, nós encaminhamos para instituições que são legalizadas pelo Instituto do Meio Ambiente ou pelo IBAMA. O mesmo deve acontecer com esse filhote de Itamanduá. Em processo de reabilitação, em breve, ele deve voltar para a natureza, assim como o cachorro do mato. Para a preguiça, enquanto a papelada para a viagem não fica pronta, os dias têm sido assim. Comida fresquinha, atenção da equipe do centro de triagem e muita calmaria.